Iniciando mais uma série aqui no canal galera, vamos prosseguir com as nossas ligas Já estamos jogando aí a Premier League, mas vamos iniciar uma nova liga aqui também galera Pra jogar junto com a Premier League Galera, vamos jogar então o Campeonato Italiano galera, isso mesmo Vamos jogar o Campeonato Italiano juntamente com a Premier League e outras ligas que eu vou jogar também, tá? Então bora começar aqui galera, Campeonato Italiano, Copas no meio do caminho, sim galera Somente eu jogando, sem cena de entrada, 5 minutos, 6 estrelas em nível máximo Contusão sim, fadiga acumulada sim, selecionar uniforme também, autosave sim galera Seleção automática de jogadores não, bola galera, cadê a bola aqui do Campeonato Italiano? Será que tem galera? Acho que não hein Tem não hein galera, vou deixar essa aqui galera, aleatória Feito na bola não, efeito do estádio também não galera, precisa não Aqui eu vou deixar neutro, mudar opções gerais não, bolinha, bolinha pra prosseguir Vou apertar quadrada e ele vai selecionar um time no aleatório pra gente aqui Ele selecionou esse time aqui, vamos sofrer galera O LESSE, isso mesmo família Ah velho, é o LESSE galera, o LESSE é o nosso time Vamos sofrer que nem a gente está sofrendo com o Crystal Palace Dá um ok aqui galera, bora prosseguir Vamos tentar ganhar alguma coisa nesse jogo aqui Galera, é o seguinte, já conto com vocês, ó tá aí Campeonato Italiano Pra vocês irem interagindo comigo galera Porque eu vou fazer esse primeiro vídeo, vou esperar vocês comentarem a respeito da minha formação Já vamos então definir a formação aqui, eu vou definir a formação É, como é que fala galera Essa formação padrão até que tá boa galera, não tá ruim não, eu vou deixar ela Vou deixar ela, vou só substituir aqui quem tá Quem é melhorzinho, quem é pior né galera Quem é bom, quem é bom, quem é ruim, quem é ruim Não faz sentido os piores estarem no banco né, mas O Di Francesco aqui Não conheço Nosso atacante Cara, vou tirar o 9 e colocar o Di Francesco né O Di Francesco aqui é bem melhor que ele Beleza Time aqui galera, estratégia do time Vou deixar tudo A agora, dessa vez Galera, é o seguinte, vamos dar uma olhada então nas tabelas aqui Dados né, calendário Olha o tanto de partida que tem, 38 rodada E tem copas no meio do caminho Informações aqui da Liga, classificação Informação do time né, normal, não tem nada Informação da Copa, tabela tá aí, o chaveamento E é o seguinte galera Informação do time novamente, não sei pra que Sala de recordes aqui É a porcentagem, aproveitamento, como é que tá Ainda não fizemos nada ainda O São Gerais tá aqui ó, não dá pra alterar nível, nada disso Bora salvar então galera, já definimos a formação Bora salvar aqui pra iniciar a partida Galera, estamos jogando aqui desafio japonês também E Premier League tá Agora vamos jogar o campeonato italiano Salvou aqui galera, bora prosseguir Agora bora iniciar a partida então Vai carregar aqui rapidinho Bora definir nosso uniforme aqui galera Galera, vamos jogar dessa forma Pra não confundir com a Lazio né Que só tem uniforme azul e branco Então assim, vamos jogar dessa forma Informação já tá definida Vou deixar padrão mesmo por enquanto Vamos agora ver se é boa mesmo Vocês comentem tá galera, interagem com o canal aí Pra você que tem dúvida aí, já tirando uma dúvida Emulador, é PC, onde você tá jogando ou não É o próprio Playstation 2, capturado pelo celular É o nosso sistema de captura de imagens aqui do canal Tá na descrição do vídeo E eu sempre deixo no card aí em cima Uma playlist completa com todos os vídeos a respeito Dá pra você fazer live, gameplay e muito mais Família, conto com vocês aí Deixa o like, se inscreve aqui no canal E me segue lá no Instagram Que está na descrição do vídeo E vambora jogar Bora tentar ganhar aqui Da Lazio fama Já começamos Fortes aqui galera Não conheço esse time aqui Pra ser sincero Bora ver se é melhor que o O Crystal Palace Que a gente tá jogando lá né galera Vambora família Defesaça véi Ó, começamos animados hein Aparentemente já é melhor Pô, gramado bonito hein galera Eu não sei no vídeo Mas pra mim aqui velho Tá excelente cara Não sabe o que o goleiro bugou ou foi? É o Mineirão aqui no caso né galera Pelo visto aqui o estádio Caraca, esses dribles assim curtos Não funciona aqui galera Contra a máquina Cara, os caras estão até animados aqui Cara, os caras estão até animados aqui Véi É véi, até que tá indo galera Bora ver Campeonato italiano hein galera Próximo campeonato aí pode ser O Brasileirão Pode ser Qualquer campeonato galera O importante é que eu acho que eu vou Iniciar todos os campeonatos ao mesmo tempo Tentar jogar o máximo que eu conseguir galera Pra gente não ficar saturado em um só galera Porque é 38 rodadas Imagina só você ficar 38 rodadas Agora peraí galera Peraí que eu falo Quase galera Mas a gente ficar 38 rodadas no campeonato só agarrado direto ali velho O termo agarrado galera É um termo usado aqui na minha região Você ficar direto ali na mesma coisa tá Então assim, o que que eu vou fazer? Vou jogar todos ao mesmo tempo Pronto Você não ficar saturado direto naquilo ali Então vai ter campeonato brasileiro Vai ter Vai ter a O campeonato alemão Vai ter todos os campeonatos ao mesmo tempo E a ordem pode mudar Eu posso colocar Meio que assim galera Definir Como padrão Na semana né Por exemplo Segunda-feira vai ter campeonato alemão Na terça vai ter outro campeonato E por aí vai galera Pode ser isso Pode deixar a semana completa Com esses campeonatos Entendeu? Acho que eu vou fazer isso mesmo galera Vou jogar primeiro aqui Iniciar todos os campeonatos E depois definir essa agenda pra vocês No dia mesmo Dá pra até colocar mais de um De um campeonato né galera Dá pra colocar dois campeonatos no dia E vocês vão gostar mesmo né Eu sei que vocês gostam das ligas aqui Copas aqui Deste bom apete Nossa que defesa galera Defesa aí ó Defesa mesmo Olha isso E cabeçada também Foi um chute Luiz Albert Se ele acerta vai no gol Ele antecipou a jogada Se agora o cruzamento Porque foi a perna esquerda Que não era a perna boa E agora galera Nossa velho Ele cavou Pera aí galera Pera aí que eu falo Pera aí galera Quase Ele cavou porque O que eu chutei Pra cavar mesmo galera Sem querer Mas foi As vezes eu confundo Esse botão aqui do Do L1 Direto Foi nada Vamos empatar Isso aqui pelo visto Até que o time Não é ruim não galera Até o momento Até que Cara Até o momento Tá tranquilo né Dá pra jogar Mas vamos sofrer sim Não tem aquele jogador De referência ainda Ah vai Que gol merda Galera Ah vai É foda Vamos perder de novo Foi um golzinho Merda demais Olha só O goleirão Defendendo tudo Aí essa bola Vai goleiro Vai goleiro Pega essa bola Tá na sua frente Ah complicado hein galera Complicado Vamos alterar Isso aqui galera Logo Tirar esse meio campo Aqui Olha que é esse ML mesmo galera Não sou um cara Bom disso aqui Tá galera De formação Todo mundo já sabe Por isso que eu pedi Pra vocês comentarem aí O que que eu devo fazer Nessa formação É família Pra eu ser ruim Tem que melhorar bastante ainda Agora Ser pior que ruim galera Ah falta pra nós Não é Mas pra eles É né Ai também não Meu jogador Pera aí É família Já era Na pele Vamos perder mais um Início de série Aí né galera Perdemos Mas é De novo De novo Tá beleza né galera Tem bastante partida ainda Tem 37 rodadas Dá pra recuperar Pô mas galera Vocês já viram Que eu vou sofrer bastante Então já comenta Qual formação Eu devo definir aqui Qual jogador Eu devo colocar em campo Porque tá complicado Galera Complicado demais Conto com vocês família Conto com vocês Bora dar uma olhada Então no menu da liga Bora dar uma olhada Lá então família Nos dados aqui No calendário Juventus pela frente Galera Só Juventus É vamos perder de novo Né família Então já conto com vocês Pra melhorar essa formação Minha família Classificação tá aí E a gente tá Na zona de rebaixamento Não Pelo menos isso né galera Perdemos Mas não fomos humilhados Pelo menos Formação do time Nem adianta olhar né galera Só classificação geral aqui ó É o Giru Tá fazendo igual a BS Formação da Copa Não tem Copa ainda né É isso galera Não tem muito o que falar não Bora pra próxima partida Que é contra quem A Juventus Olha quem véi Galera Conto com vocês aí Pra me ajudar nessa formação Comenta bastante Ajuda eu aí Porque aí eu vou interagir Com vocês tá Qualquer coisa Me segue lá no Instagram Tá na descrição Já manda uma dica lá Que eu vou aplicar Nesse jogo aqui Nessa série Tá família Acompanha as outras séries também Deixando seu like Se inscrevendo aí Você não vai perder As próximas séries É isso família Forte abraço pra vocês então E falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri